A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ando sobre o mar que me embala Mora no meu anjo que gala Mora no meu anjo que me embala Nasce na guitarra esquecida Canto no choro deste fado Mora no meu anjo que me embala Ando sobre o mar que me embala Mora no meu anjo que gala Mora no meu anjo que me embala